Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal TNPFan Meu nome é Oscar Smith Seja bem-vindo ao canal TNPFan O filme dos estrelas O filme passa no... É um filme dos Estados Unidos e Reino Unido É um filme de 2015 É um filme de 2015 É o sétimo filho Esse filme é um gênero de fantasia Ação e Aventura Esse filme tem no elenco Juliane Murray Ela é muito famosa por vários filmes Juliane Murray Nome em inglês Filme, nome original em inglês Nome original em inglês Esse filme foi lançado em 1 de janeiro de 2015 em Portugal no Brasil em 19 de março em 2015 Esse filme tem um orçamento de 95 milhões Foram gastos Para fazer esse filme de despesas de 95 milhões Ele recadou 110 milhões Ele tem uma bilheteria de 110 milhões O sétimo filho Ficou passando a temperatura máxima nesse domingo Ele tem uma aprovação no site de crítica Que é um rótulo de tomatório Só de 11% Foram as provações de 11% História de Tom Art O sétimo filho de um sétimo filho Ele se tornou um aprendiz do caça-feitiço A missão é árdua O caça-feitiço é um homem de frio e distante Muitos aprendiz fracassaram De alguma forma Thomas Sett Terá de aprender A exorcizar fantasmas E deter Feticeiros E amassar Os obras E amassar Os obras Esse é o filme passando Sétimo filho A temperatura máxima nesse domingo É o filme passando a temperatura máxima nesse domingo Esse filme tem os formatos 3D e Max 3D E esse é o filme passando a temperatura máxima Se você gostou Inscreva-se no canal Tem mais notícias de filmes Na boa tempo e fã Foi de filmes e séries Irmão, começa o treinamento Espera, tá? Tá pronto? Pode começar o treinamento Tá muito rápido Tem que ser esse mesmo Tem que ser rápido Mais um pouquinho Parar Para Para Não, tá bom Vou parar então Ou Você quase me acertou Passou o pé Você é doido? Uma azul Só para finalizar Uma bazuca Hahahaha Sam Com esse poder agora Que poder é esse? Não vai ter uma defesa Não vai ter defesa sua Que vai poder defender Ou seja assim Vou mostrar um poder Eu ocupei Meio do Goku Dracomba Câmera? Câmera? Vou te mostrar Não É Não 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 Câmera 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 Minha barreira Então usa sua barreira Meus poderes Estão acabando Irmão, eu tenho que usar meu teletransporte E aí, Sam? O que? Eu tenho novos poderes Eu posso abrir portais Eu não vou deixar ir para todos os lugares que eu quero Você não vai deixar E é você, Sam Eu vou te acertar, Tudor Errou Vou tentar de novo Te acertei, Tudor Tudor fez Não vou suportar meu grande poder Certo Eu consegui defender Tudor fez muito fraca Com esse novo poder Com esse novo poder Você não vai Consegui defender Você não aceitou Tudor, Tudor Tudor, Tudor Tudor, Tudor Tudor Errou Irmão O Tudor Tem poderes De abrir portais Viajar para todo lugar que eu quero Irmão Você vai ter que me dar poderes também De abrir portais Poderes De abrir portal Vou te dar poderes então Agora Você tem novos poderes Irmão Agora você pode abrir portais Pronto? Hum Legal Tem certeza? Tem certeza? Consegui Agora Vou ter que ir atrás Do Tudor Agora eu poderei ir atrás Do Tudor 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 Tudor